Oi, gente, sou Lia Sampaio, arquiteta. E eu sou Erasmo Pereira, design de interiores. Estamos hoje aqui para apresentar a vocês a nossa Casa Malta. Então, o conceito principal desse projeto é essa integração entre as áreas. E aí, uma das nossas escolhas que casou muito bem foi o piso da Cerbrais, né? A Zaltina foi o nosso escolhido desde o princípio para cá. A gente trabalhou ele com exclusividade esse ano. Então, a gente tem ele de 1,20 por 1,20 na área interna. E tem 60 por 1,20 na área externa, exatamente para a décima descontraída. E o grande passo também nisso tudo foi a homenageada, né? Quando conhecemos a dona Ana Lúcia Mota, foi interessante porque nós fomos escolher. A Lia já tinha ido até a casa dela, já tinha conversado bastante, tomou um café com ela. E eu a conheci na fábrica quando fomos escolher o piso. E ela é uma senhora com muita transparência de vida. É uma senhora linda, leve. Isso foi um dos pontos principais para deixar a fluidez no espaço, né? Eu estou muito honrada de ter sido convidada para ser homenageada esse ano na Casa Cor. E eu fiquei encantada de um bom gosto que impressiona. Lia e Erasmo, vocês são os responsáveis por esse espaço. Eu digo a vocês o que eu senti quando eu entrei aqui. Eu quero morar aqui. Vocês deixem. Eu quero morar aqui. Eu quero morar aqui. Eu quero morar aqui. Eu quero morar aqui.